Mais uma aqui galera Tamo aqui batendo na porta de Seabra 32km É a distância até lá Tem ruído aqui na Seabra? É, 32km Como a hora já tá um pouquinho avançada A gente vai mudar E pirar talvez Não vai dar pra gente chegar lá não Muito provavelmente nós vamos dormir em Itaberaba Que já tá muito bom Se a gente dormir em Itaberaba A previsão pra chegada no destino final É por volta aí das 15h, 16h Se forçar um pouquinho Dá pra Almoçar lá no destino É nóis e as parafernárias aí A Clique Não vai 42km já acho Agora são 4h08 Tá fechando 11h de viagem E vamos ver aqui Com 11h de viagem já rodamos 1060km Tá dando uma média aí Nós fizemos lá com o tempo 95km Bom demais Vai sobrar só uns 800km pra rodar amanhã Dá nem pra esquentar o motor não Aham Só que não né Loco Não dá nem pra esquentar o motor amanhã Só que não Não tem nem pra esquentar o motor amanhã Tá vendo? Não Só o que tá E aí? Guarda o papel pra você colocar depois Vou dar uma segurada Vou dar uma segurada A goma Mascada dele Oi Alguém quer xicleta em barra aí fora mais? Olha o tamanho da fila O tamanho da fila Quer mãe? Olha o topo de carreira na fila da fila Acho que é bonito Vou mostrar a fila aqui pra vocês Aê galera Olha onde que tá o carro bebeiro e branco lá Olha o topo de carreira na fila da fila E essa última aqui ó Não vai ver não Não importa Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui é amarelo versus amarelo Não pode de jeito nenhum É Ape toda empolgada Encontra uma viatura da PRF ali né Nem subindo nem crescendo pode Aqui é processo terapêutico Só relaxar Que é o momento que você tem pra esticar os braços, as pernas Até pra fazer uma flexão Acabei de tomar um todinho viu Lembrei de você Xande O cara só viaja com sacola de todinho É? Todinho Ele tomou montagem a preto e um todinho Montagem a preto e um todinho Montagem a preto e um todinho Olha o manda caro aí ó É Aqui dá pra fazer uma gracinha já Vamos lá Bota o ponto 8 pra funcionar meu amigo Pra isso a gente volta Pagou o custinho Esse caminhão dele deve ficar muito fundo A gente se arrastando e a gente com duas aceleradas deixa dez dentes pra trás E aí Que lê o passe vai entrar? Vai 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 viper Vai 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 viper Estão dando igual a luz, pai, está no menos A luz não, você tá no menos Isso é da vida? É, é da vida É assim Pô, velho, eu sou tenso Porém, você tem as coisas Por favor, você vai lá Amarelo, Jesus, amarelo, vai não Esse trecho é cheio desse tipo de visão, ó, descida com mais uma retonda aí pra nós É, legal que você abre Olha o branquinho, onde é que tá lá Simbora Fora de ouro Nossa, gente, nada, nada Ó, tem, tem reflexo de mim e o blog Simbora Vamos passar lá, vamos passar lá Com as jamantas aí Vendo esses caminhões aí eu lembrei de dois camaradas aqui O Jair do Diário de Porto Caminhoneiro Camarada, figura fantástica Um cara muito rodado aí, já vi um vídeo no Brasil todo Muito simpático, muito bom com as palavras Inclusive tem uma passada aqui no Brasil nesses dias O Cabral Vou encontrar com ele lá no posto Pedalhão, se não me engano Lá na entrada do Santo Antônio, por exemplo O cara é uma figura, é uma figura Fica aí É, quem não conhece Procura lá no YouTube É o Diário de Porto Que é o Caminhoneiro O outro camarada é o André O Brasil sobre rodas, né Vá tá, é bravo, Romeu Serra, BRS É um camarada jovem, mas também caminhoneiro Roda o Brasil todo Paulista O sotaque não nega Camarada muito bom também Galera que gosta de caminhão, dá uma vasculhada lá Que os caras estão sempre dando alguma dica de estrada Dica de configuração dos caminhões Porque os caminhões hoje parecem um avião, cara Tanto comando que você tem que dar pra máquina tá calibrada, tá redondinha Bicadinha aqui Brasil sobre rodas e Diário de Caminhoneiro Bora lá, Jô Pega o consumo aqui, né A gente vai igual a galinha Vai papando junto Pô, meu amigo, só porque eu ia, né Salvador O carro vem e vem tem problema lá Tente testar pra você passar no pé Não, o cara deu uma seguradinha ali Daqui a pouco ele corta Tem um espaço entre a gente e no ponto Vamos ligar o turbo aqui Peguei isso, não vai ligar lá Olha lá, olha lá Olha lá Tranquilo de olho Olha aí Olha aí Falta com segurança Uh Tá um friozinho na barriga Isso aí, galera Vamos fechando mais esse aqui Daqui a pouco a gente volta lá Tá aqui 19km que você abre Lá na entrada agora a gente faz o beleza Simbora Vai asfalto Tudo bom, né Tudo Até aqui pode dizer que não pegou som muito É um desencontro Lá na Mar Aquele trecho lá de Os redões de Rosário aqui Trecho é perigoso Aquele